Música Não tem nada melhor do que estar no sossego da sua casa, não é mesmo? Cada momento é ideal para relaxar. Mas nem sempre é possível relaxar na própria casa. Principalmente se você mora em um lugar onde barulho a companhia é constante. É por isso que na minha casa eu tenho as esquadrias em PVC da Belevi. Assim, o barulho fica do lado de fora e sobra muito mais espaço para o sossego. Com as mais variadas formas e tamanhos, as esquadrias em PVC Belevi são adequadas ao seu gosto pessoal. O conjunto de perfis em PVC é composto por câmaras múltiplas, borrachas de vedação, vidro duplo e ferragens adequadas, formando uma barreira entre o barulho e o seu bem-estar, garantindo um ótimo desempenho acústico. Elas também são térmicas e reduzem a necessidade de aquecimento ou do uso de ar-condicionado. Além disso, as esquadrias Belevi são de fácil instalação e têm uma ótima relação custo-benefício, pois não necessitam de manutenção. Agora eu deixo o barulho falando sozinho e aproveito todos os benefícios do isolamento acústico. Todos os dias, o Sossego é a minha companhia. O Sossego é a minha companhia.